E aí galera, mais um gameplay aqui, vidinho para o canal de Obix, agora é do Injustice, que é um jogo, eu vou de Batman É um jogo tipo Street Fighter da Liga da Justiça, primeiro eu vou bater na Mulher Maravilha, que é a namoradinha do Batman, para quem não sabe eu também sou o Batman, piadinha para quem me conhece, pessoalmente Vamos ver, soco, 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 pula, bola pula, triângulo dá um gancho, out, R2 pula, R1 faz uma graça aí É divertidinho É divertidinho É divertidinho É divertidinho A CIDADE NO BRASIL 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 É... Até que é legalzinho Eu não sei se eu sou muito acelerado Ou se eu acho que os jogos Alguns aí são lentos, né? Lex, vamo Lex A CIDADE NO BRASIL 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 Eu. Gotham, cenário de Gotham. Esse cenário aí, essa parte assim, lembra bastante do jogo do Batman mesmo. Pelo menos a mim, né? Vai! Nossa, velho. Nossa, velho. Vamos ver agora, só Batman. vamos ver agora. Vamos ver agora... Batman Winx Agora é o apocalipse Você matou o super-homem, mas aqui é barco Ele é bem forte Ele é bem resistente também Tem uma Kriptonita, não? Tem uma Kriptonita, não? O que acontece? Esse round eu acho que, se vai, eu perco uma Kriptonita Não é eu, cara. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Acho que eu que vou. Out. É a pelatina. Só ele. Ah, Batman wins. Bobão. E remember my name. Foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. E... É... Legalzinho. É legalzinho o demo. Eu acho que não vale a pena a compra, mas... Beleza. Tem seu like aí. Se inscrevam. E eu vou continuar fazendo uns games. Tchau. 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 Tchau.